Bruna Biancard compartilhou com seus seguidores os presentinhos que a Mavi ganhou. É simples, mas é muito bonito, pessoal. Primeiro, é um álbum de fotos desde a gravidez da Mavi. E o outro é um livro de historinha onde a personagem é a Mavi. Tem dois. Um é com a Mavi e a galinha pintadinha. E o outro é a Mavi e o mundo Bita. É muito bonitinho, pessoal. Vamos conferir o vídeo agora. Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Uma pausa para esse presente perfeito que a Ana fez para a gente. Para a Mavi, gente. Por favor. Já comecei como o dia hoje? Olha. Que carinho, que capricho. É um presente que ela e a gente a gente vai guardar para sempre. Tem toda a historinha. Ó. Ai. Ai, tem muita coisa, gente. Muita, muita. Estão perfeitas as fotos. Quero deixar aqui até de dica para vocês, que é um presente assim, que não tem como comprar algo assim, sabe? E olha o carinho dela ter feito isso, o tempo que ela se dedicou. Amei. Também amei esse, ó. Que você coloca, faz o personagem e coloca ele aqui dentro do livrinho. Ó. E aí aparece o nome. Ó, Mavi e tal. Tem esse e esse, que a Paula e o Acari deram. Achei ótima ideia também. Tchau. 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 O que é isso?